Fala minha gente, aqui é a Educação Canina, boa quinta pra vocês, tô aqui no shopping com a Bela, tá? Tive que vir aqui porque eu precisava comprar algumas coisas e eu aproveitei essa oportunidade e trouxe ela junto comigo, já que a gente já tinha feito esse programa antes, então tô com minhas coisas aqui na mão, ó, e eu vou mostrar pra vocês como ela se comportou, a gente foi em loja, a gente foi em farmácia e ela tá aqui comigo. De novo, eu reitero pra vocês, o shopping é um lugar legal de exposição social, tá gente? Pra todos vocês que tem clãs que já estão evoluindo no treinamento e já estão se comportando melhor, nada como trazer o seu cachorro pra um programa como esse, tá? Pra você testar tudo, desde posição, exposição, tolerância e sons diferentes, cheiros diferentes e tudo mais que vocês já sabem que dá pra fazer aqui dentro do shopping, tá? Então a Belinha tá sensacional, tô terminando a segunda semana, entrando na última cena do treinamento dela e ó, que ela está, minha menina arrasando, mas vou mostrar pra vocês esse com o nosso computador, tá bom? Bora gente, dia 15 hoje. Eu vim aqui, que é mais que eu. E aí? 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 E aí?